Quem tem boca vai, a Roma vai, mas quem tem fé vai pra encruzilhada Vai saudar eixo dos caminhos, vai, mas vai saudar o eixo da sete estrada Sete toque, um marafo, farofa com dendê, lá na linha férrea ofertei pra vós me ser Um galo de rinha com espora afiada, ouvi seus sete estradas dando sua gargalhada Quem tem boca vai, a Roma vai, mas quem tem fé vai pra encruzilhada Vai saudar eixo dos caminhos, vai, mas vai saudar o eixo das sete estradas Sete toque, um marafo, farofa com dendê, lá na linha férrea ofertei pra vós me ser Um galo de rinha com espora afiada, ouvi seu limpadrilho dando sua gargalhada Quem tem boca vai, a Roma vai, mas quem tem fé vai pra encruzilhada Vai saudar eixo dos caminhos, vai, mas vai saudar o eixo das sete estradas Sete toque, um marafo, farofa com dendê, lá na linha férrea ofertei pra vós me ser Um galo de rinha com espora afiada, ouvi seus sete estradas dando sua gargalhada Um galo de rinha com espora afiada, ouvi seus sete estradas dando sua gargalhada